Música Então você já sabe qual é o animal mais venenoso desses dois? Música Então pessoal, essa vespa, mesmo tendo o aspecto muito feio, ela não é o animal mais venenoso do mundo. Essa vespa, ela é conhecida também como cavalo do cão. Música O seu nome mais comum é Vespa Caçadora. Música Uma curiosidade sobre essa vespa é que ela coloca o seu usual em aranha caraguigeira. Mesmo a sua picada sendo uma picada uma das mais doloridas do reino das Vespas, de modo geral, os estudiosos não tem ela como um animal que tem a picada mais venenosa entre os insetos. Tem a tutanguira, que o seu veneno dura até, a dor da sua picada dura até 24 horas. Ora, mas se tratando da intensidade, esse animal, a Vespa Caçadora ou o Cavalo do Cão, é aquele que tem na sua intensidade a maior dor dentre os animais, as Vespas. Porque o seu veneno, ela é preparado para paralisar as suas vítimas. Esse animal chega a matar até a aranha caraguigeira, que é maior do que ela. Uma curiosidade sobre ela é que ela coloca os seus ovos dentro da caraguigeira. Então, quando o seu celiote nasce, já nasce ali, fazendo da caraguigeira um banquete. Esse animal não é um animal agressivo. Para ele lhe picar, você tem que imprensar ele. Se você pisar de escalso, obviamente, ou se você imprensar, é a circunstância que ele pode lhe picar. Tirando disto, ele não é um animal agressivo. Ele não parte para o ataque. Música Então, pessoal, sem dúvida nenhuma, segundo alguns estudiosos, dizem que essa rã, o seu veneno, tem capacidade de matar até mil humanos. Por isso é considerado o animal mais venenoso do mundo. Levando em consideração o seu tamanho, a quantidade de veneno que ela tem e a quantidade de pessoas que ela pode matar com o seu veneno. Essa rã é considerada o animal mais venenoso do mundo. Ela também não é um animal agressivo. O perigo de você ser envenenado por esse animal é se você tiver uma ferida em qualquer parte da sua mão e você ter contato com a secreção dela. Ela solta a secreção e às vezes também, mesmo a sua mão não tendo algum corte, você teve contato com a sua secreção, com o seu veneno e passou no rosto, em algum lugar que possa ter contato diretamente com o seu sangue. Aí está o perigo deste animal. Tirando disso aí, ele também não é um animal agressivo. O veneno dela está na sua pele, na secreção que ela solta na pele. Ela é conhecida também como rã flechira, né? Porque os índios põem o veneno dela nas suas flechas. Então, elas têm várias cores, azuis, amarelas, vermelhas. É uma forma dela dizer que ela tem veneno. Essa é a chamativa dela. Então, essa é a rã. Esse é o animal mais venenoso do mundo. Essa rã, ela tem várias cores. Ela tem vermelha, ela tem amarela, ela tem azul, ela tem verde. Ela tem listradas. Então, elas têm de várias cores. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, de mais essas curiosidades sobre a nossa fauna brasileira, sobre esses pequenos e grandes animais da nossa selva amazônica. Olá, amigos que gostam do nosso canal Rio de Selvares. Eu tenho uma ótima notícia para você, que quer fazer um field para divulgar a sua marca, a sua loja mesmo, a você mesmo, lá através do Instagram. É só entrar em contato com o Miller Produção. Você, ao entrar em contato através do nosso canal, você vai adquirir uma ótima promoção a preço promocional a apenas R$ 50,00. É esse mesmo o valor? É R$ 50,00? Então, pode aí. É R$ 50,00. Se ela está dizendo, é porque é R$ 50,00 hoje.